A tarde desta segunda-feira, dia 14 de dezembro, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, sorteou a ordem dos desfiles para o Carnaval de 2021. Inicialmente, duas escolas já tinham suas posições definidas. A Imperatriz Leopoldinense, campeã da Série A, abre os desfiles no domingo. Já a Paraíso do Tuiuti, a 11ª colocada de 2020, começa os desfiles na segunda. Assim, as outras dez escolas foram divididas em duplas, onde no sorteio uma iria desfilar no domingo e a outra na segunda. Feita essa divisão, a Liga foi sorteando a posição de desfiles de cada dia. No primeiro momento, desfilaria no domingo Imperatriz Leopoldinense, Salgueiro, Mangueira, Beija-Flor, Viradouro e São Clemente. E na segunda-feira, Tuiuti, Portela, Tijuca, Mocidade Independente, Grande Rio e a Unidos de Vila Isabel. Porém, com as trocas entre as escolas, a ordem dos desfiles ficou definida desta maneira. Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, que trocou com Salgueiro, São Clemente sendo a quarta desfilar, a atual campeã Viradouro e a Beija-Flor de Nilópolis fechando o domingo. Na segunda-feira, a única troca que aconteceu foi envolvendo a Unidos da Tijuca e a Mocidade Independente. As outras continuam da mesma forma que foram sorteadas. Vale lembrar que a Liga adiou os desfiles para o meio do ano que vem, definindo as datas 11 e 12 de julho como as novas datas oficiais. Isso caso até lá a população já tenha sido imunizada. A Liga adiou os desfiles para o meio do ano que vem,